Mas Carol, uma coisa que ilustra bem essa ideia do morto é a história de Jesus com Lázaro. Exatamente. Então, quando a gente vê a narrativa, porque ali não é uma parábola, ali é um fato real. Então, Jesus sabia que Lázaro iria morrer e esperou que Lázaro morresse para sair de onde ele estava e ir até onde Lázaro tinha sido enterrado. E é muito interessante porque eu ouvi isso e eu gostei muito dessa revelação. Jesus não foi a Betânia por causa de Marta, não foi a Betânia por causa de Maria. Ele foi a Betânia por causa de Lázaro. Então, por que ele foi a Betânia por causa de Lázaro? Porque Lázaro estava morto e Lázaro precisava viver. Então, é exatamente essa a visão que nós precisamos ter de Jesus quando ele abre mão de toda a sua glória e o Criador passa a ser como criatura, ele vem até nós. E ele vem até nós por quê? Porque nós estávamos mortos. E ele nos chama da sepultura. Então, ele veio para nos tirar, para nos chamar da morte para a vida, fazendo com que nós fôssemos vivificados. Esse é o dom supremo de Deus, como o Guerra lembrou aqui, João 3,16. Então, aí está o máximo da revelação de Deus. Nos chamar da morte para a vida. Aí sim, depois que saímos da morte para a vida, aí nós devemos ser desatados, nós devemos ser livres, nós devemos sair e viver a vida realmente como o Senhor tem planejado para nós. É interessante que isso é uma condição de todos, né? Todos estavam mortos. Então, às vezes você está assistindo, ah, acho que não é o meu caso, não. É o caso de todos nós que ainda não aceitamos ao Senhor Jesus como o nosso único Senhor e Salvador. E um grande engano é aquele de que todos os caminhos me levam a Deus. Não, só existe um caminho, um único caminho. Esse caminho, ele se chama Jesus Cristo, né? É, porque existe uma verdade, não existem muitas verdades, né? No que diz respeito à salvação, no que diz respeito à vida eterna. Existe uma verdade. E essa verdade, ela é absoluta. Por isso que muitas vezes, aquilo que não é absoluto, ele é impactado pelo absolutismo. E acho muitas vezes que isso é uma atitude fundamentalista, ou muitas vezes radical. Mas na realidade, não existe uma única... Não existem muitas verdades a respeito disso. Existe uma única verdade. E quando você tem e sabe da verdade, isso torna uma coisa absoluta na sua vida. Ou seja, Jesus Cristo morreu e ressuscitou o terceiro dia. É fato, não é? Real. Então, você precisa se apropriar dessa verdade na sua vida. Qualquer outra coisa que a gente tenta colocar para, sabe, equiparar isso, não existe equiparação. A distância é tão grande que não tem como comparar, né? Então, assim, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus é, e aquilo que o Senhor tem estabelecido na face da Terra hoje, aonde, principalmente aonde? No templo. Onde é que está esse templo? Meu coração e o seu coração. Não é? Então, assim, é o templo do Espírito Santo, que são os nossos corações. Pastores, eu queria que a gente falasse um pouquinho. Como que é essa condição de vida, né? Para sermos vivificados. Buscamos ser vivificados. E como que é os benefícios, essa condição de sermos vivificados? Primeira coisa, abre o leque, né? Você vai abrir o leque. Quando eu encontrei Jesus, né? Ele entrou em mim e o Espírito Santo vivificou o meu espírito. O meu leque abriu. Eu comecei a entender. É interessante que esse versículo, João 14, 6, que fala sobre o caminho, a verdade e a vida, fala assim, ninguém vem ao Pai, se não através de mim, através de Jesus. Eu, antes de eu conhecer Jesus, eu lembro que eles me falaram esse versículo, assim, ninguém vai. Ele era mudado. Eu lembro, quando eu li, assim, eu falava, gozado, ninguém vem. Eu achava que vai, tinha que não. Eu vi que era através de Jesus. Jesus era a porta. Então, Jesus fala, vem, tem que ser através de mim. Agora, ali Jesus se identifica. Ali vem uma questão de identidade. Ele coloca que ele é o quê? Eu sou a verdade, sou a vida, sou o caminho. Então, ele se identificou. A primeira coisa que eu me identifiquei, peraí, eu tenho a identidade. E eu não sabia qual que era a minha identidade. Eu me identifiquei ali. O primeiro que eu ia ficar foi na própria identidade. Identidade. Aí eu me identifiquei. Eu falei, peraí, eu existo. Eu sou alguém. E eu preciso de abrir esse leque para me ver quem eu sou. Nessa questão espiritual, quem sou eu? Aí eu, peraí, eu tenho alguém agora que vai me falar quem eu sou. O próprio Jesus. Através desse caminho. Um caminho, sabe? Nessa batalha que eu tinha, eu fui por vários caminhos. Mas só existia um. E, de repente, eu encontrei esse caminho que era Jesus. Mas eu passei por um monte de coisa. Eu passei por seitas, passei por astrologia. Procurando a verdade, procurando o vivificar. É, o vivificar. Só que eu estava sério. E morto. Isso. Aí ele veio e me ressuscitou. Eu renasci para uma vida diferente. E a primeira coisa, quando eu encontrei Jesus, eu falei assim, eu não abro a mão mais. Isso aqui não abro mesmo. E eu senti aquela alegria, sabe? E muitas coisas, já na cruz, já saíram de dentro de mim. O processo da morte tem que bater em retirada quando a verdade, a luz vem. Quando a luz chega e brilha, a escuridão tem que cair fora. Não tem escolha. Então, eu vejo, gosto mais daquele texto de Lucas, 15, a respeito do filho pródigo. Então, o filho que saiu, pediu a herança para o pai, o pai liberou, deu a herança. E ele torrou o dinheiro todo, e festas e tudo mais. Mas aí veio uma grande fome sobre aquele país. E aí, o que acabou, que o dinheiro acabou. E acabou que ele ficou entre ajudando lá para cuidar dos porcos. E tamanha era a necessidade que a comida que ele tinha que comer lá das bolotas, comida dos porcos. E aí, ele cai em si, diz o texto. E caiu em si, ele lembrou que os fazendeiros, ou seja, os trabalhadores na fazenda lá do seu pai, tinham condição muito melhor do que aquela que ele, como filho, estava tendo ali. E ele disse, não, os servos do meu pai têm uma condição muito melhor, então eu vou voltar e vou me arrepender diante do pai. E a primeira coisa que ele chega quando encontra o pai, ele diz, pai, pequei contra os céus, pequei contra ti. E o pai imediatamente ficou feliz e mandou trazer a roupa nova, limpa, colocou o anel, mandou matar ali o cordeiro cervado, estabeleceu uma festa fantástica e tudo. E o irmão, mais velho, voltou e chegou em casa e ficou decepcionado que o filho, o irmão, gastou todo o dinheiro da parte dele, do pai, e o pai vai e faz uma festa dessa. E eu acho tremendo, ele ficou muito chateado, né? Porque veio no entendimento dele, assim, pô, eu sempre estive aqui, eu nunca matei um cordeiro cervado, meu pai, né? Para celebrar com os meus irmãos, meus amigos. E o pai vai até ele, o pai fala exatamente a palavra que eu acho tremenda. Diz assim, olha, vamos nos alegrar, não tem porquê nos alegrarmos se aquele que estava morto, ele reviveu, né? Ele foi verificado. Ou seja, o irmão estava completamente morto. Mas o que aconteceu para ele poder voltar? Ou seja, ele caiu em si, se arrependeu, pediu perdão para o pai por ter gasto aquela herança, né? E de uma forma dissoluta, e ele se arrepende, volta para o caminho, ou seja, no aspecto do relacionamento com o pai, pede perdão ao pai, e então ele é vivificado pela comunhão novamente com o pai e pelo arrependimento. Então essa é uma palavra que eu quero deixar aqui nessa manhã para você que está nos assistindo, né? Nós nos relacionamos com Deus, que é o Deus da segunda chance, da terceira chance. Não é mesmo? É o Deus dos recomeços, é o Deus que nos conhece, sabe das nossas limitações, mas também sabe o potencial que nós temos e o valor que nós somos para ele, né? Talvez você mesmo não saiba dar o valor para você mesmo, né? Mas o Senhor sabe o quanto que nós valemos, o quanto que é o teu valor, né? Então ele é um Deus que está com seus braços abertos, pronto para te receber. Independente das circunstâncias que te levaram a morrer, independente das circunstâncias que hoje talvez você esteja vivendo. E talvez esteja dizendo para você mesmo, não tem jeito mais para mim. É difícil demais. Ontem, por exemplo, eu tive que sair para acudir um casal, fiquei boa parte do domingo com eles, onde houve uma situação e a moça ficou muito triste, muito abatida, e com certeza, né? Ela ligou pedindo ajuda, então estive lá com eles um bom tempo. E na realidade o que levou a pensar foi exatamente isso. Puxa vida, eu não posso voltar atrás, eu não posso confessar isso, porque afinal de contas, né? Como que a pessoa vai reagir? E eu vou levar isso. E foi levando essa situação por um tempo, mas não adianta, sabe? Quando o Espírito de Deus vem, invade o nosso coração, nos toca, revela e nos constrange de uma forma sobrenatural a nós voltarmos atrás, arrependermos, né? Então é isso que aconteceu. Só que existe danos, consequências, feridas abertas, expostas, que aí agora é uma outra caminhada, né? É um recomeço. E isso é importante demais, nós temos esse entendimento. Nós estamos lidando com um Deus de recomeço, né? Um Deus que nos oportuniza isso, né? Nos dá essa oportunidade de nós recomeçarmos. Então um versículo aqui em Coríntios, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Deus o tremendo. Uma outra coisa, quando você perguntou, o que acontece, né? Quando a pessoa é vivificada, que benefício isso gera? Então, um dos primeiros benefícios que a pessoa que recebe essa vivificação em Cristo, através do seu Espírito, é a oportunidade de cura. Porque a cura, ela é um processo espiritual e que se estabelece em nós, através de Jesus Cristo, pelo seu Espírito. Enquanto nós não estamos vivificados, nós não temos como ser curados, porque nós não temos como receber essa ministração do Espírito Santo nos vivificando continuamente. é uma coisa muito linda quando a gente pensa nesse ato contínuo de ser curado todos os dias. Então, o casal que o Rogério falou, eu não conheço, não sei quem é, mas se essa pessoa não tivesse tido o Espírito para convencê-la do erro, ela não passaria por um processo de libertação, de cura, e ela ficaria, mesmo tendo sido vivificada anteriormente em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo de Deus, sem usufruir dos benefícios de ter o Espírito de Deus dentro dela. Então, esse processo de cura que começa estabelecendo, que vem logo de imediato com o perdão dos nossos pecados, olha, não tem nada que nos cure tão profundamente como a certeza de que aquilo que tinha contra mim foi cravado na cruz. O escrito de dívida que eu de tinha, ele não existe mais. Jesus rasgou o escrito de dívida. Sabe, só essa verdade, ela já é um bálsamo curador. Com certeza. Tira aquele peso, né? Tira todo o peso, a sensação de que eu sou o devedor e que não posso pagar. Porque quem não experimentou a vivificação em Cristo Jesus, quando é convencido do pecado, se não entra pela porta que é Cristo, ela vai ficar com esse peso. Eu devo, mas não tenho como pagar. E vai conviver com essa culpa e com essa dívida impagável. É verdade.